Novos itens, parceria com Tartaruga Ninja e até mesmo informações sobre o evento ao vivo final dessa temporada. Hoje eu trago pra você muitas informações sobre essa temporada, uns vazamentos bizarros. E a gente precisa começar falando que essa temporada 4 acaba no dia 10 de novembro. Guardem essa informação aqui porque ela vai ser relevante lá num próximo vazamento sobre uma nova temporada ainda nesse capítulo. Pra gente começar, eu vou falar de uma mudança aqui que eu não sei o porquê que a Epic Games fez ela. E eu tô falando de uma mudança na HUD do jogo. Claro, essa mudança ainda não aconteceu, mas a Epic já está trabalhando pra que ela aconteça. Mas basicamente eles pretendem mudar o lado ali onde a gente seleciona modos pro canto esquerdo e as informações que ficam ali pro direito. Fora isso também dá uma repaginada nos botões, coisas bobas. Eu não sei porquê do nada, eles mudaram os lados assim, não sei se fica melhor dessa forma. Mas é interessante, pelo menos uma pequena mudança, né? Vamos falar de itens, rapaziada. Começando pelo pulso eletromagnético quebrador de escudo. A gente viu esse item no trailer aparecendo, mas ele não tá no jogo ainda. Porém, já temos informações de como ele vai funcionar e quando ele irá chegar. No impacto, provoca uma explosão de pulso eletromagnético disruptivo. Causando dano a escudos e desabilitando temporariamente aparelhos eletrônicos na área. Cuidado pra não jogar no próprio pé, completa aqui o Ian Zitz. E essas aqui são as coisas que esse dispositivo vai desabilitar. Como, por exemplo, redes de laser, torretas sentinelas, câmeras, bolhas de proteção. Então, provavelmente, a bolha de escudo deve voltar e a gente consegue desabilitar. E até veículos. Será que ela, tipo, desliga o veículo? O cara não consegue mais fugir. Isso tudo por 25 segundos, clã. De acordo com as tarefas semanais, esse quebrador de escudo deve ser lançado a partir da semana 2. Ou seja, já na próxima semana. Provavelmente no hotfix de terça-feira, cara. Tá próximo. Ansioso pra ver esse item. Curtir. Ah, um detalhe importante. Eu já ia deixando passar. Esse item dá 70 de dano no escuro dos jogadores. Outro item que a gente também viu sobre, mas que não estava no jogo, é o lançador de granadas adesivas. Lançador tático que dispara granadas adesivas. O Ian Zitz diz aqui, Pelo que eu pude notar, ele ainda não foi lançado, mas está disponível no MTL Horda Impetuosa. Isso significa que quem tem esse modo favoritado, tá conseguindo testar esse item já. É um modo que não tá disponível, mas quem tem ele favoritado consegue jogar mesmo assim. Inclusive, alguém conseguiu fazer isso e essa aqui é a visão de teste aqui desse item, rapaziada. Basicamente é uma granadinha que você joga ali, pode ser num inimigo ou no chão. E quando alguém passar em cima ou próximo, essa bombinha, ela explode, né? Tô ansioso pra testar esse item, ele deve vir pro Battle Royale além desse modo de Halloween. E falando em Halloween, vamos lá. Estes são todos os itens que teremos no Halloween desse ano. A volta da vassoura de bruxa, o lançador de abóboras, todos aqueles doces que dão alguns efeitos pra gente. Tudo isso vai voltar também. E pra melhorar, tanto a vassoura de bruxa quanto o lançador de abóboras, recebeu novas animações. A que eu mais percebi ali uma grande diferença foi de fato na vassoura de bruxa, que o efeito tá um pouco diferente. Mas também é só pra dar uma diferenciada, né? São itens bem antigos já que a época precisa ir dando uma renovada nele. Ah, um fato interessante que a galera percebeu, pessoal. Se você eliminar a Diva Diamante, um NPC que fica em Mega Cidade, você vai conseguir essas duas armas que estão aparecendo. Ah, o Olho Vermelho e a Trovão, cara. Como assim? Outra coisa que a gente viu nos trailers também, e a gente não sabia ideia se ia chegar no jogo ou não, é a Katana, né? Ela ainda não está no jogo, mas o Hypex tem uma informação interessante. Ele diz aqui que ela está pronta pra retornar no jogo no Halloween, junto com o chefe de vampiro que teremos. A propósito, o chefe de vampiro será o próprio Koji Datura. Ele vai se transformar em um vampiro no Halloween de 2023. O Yanzit diz aqui que ele terá uma habilidade chamada Dreno de Vida, na qual ele drena a vida dos jogadores que estão perto. E essa é a animação disso acontecendo. Uma coisa que apareceu também no trailer e ainda não chegou são as caixas de pizza. Inclusive, isso aqui reforça a teoria já das tartarugas ninjas, que temos um vazamento forte sobre isso e eu já mostro. Mas as caixas de pizza foram modificadas. Agora elas não curam mais a vida, somente cura o shield, vai até 100, antes era só até 50, né? Porém agora ela cura 30 de escudo por fatias, em vez de 25. E o tanto que você pode carregar foi aumentado de 3 pra 4. Eu acho que o Widen ficou muito mais forte agora. Tá, curava a vida, era bacana, mas só dava até 50, o que deixava um pouco triste. Como ela cura instantâneo, cara, tu vai comer 3 pizzas rapidão e já vai encher 100 de escudo, muito bom. E mano, uma coisa agora que eu não esperava ver voltando, que são as armas do Evocromo. O rifle de rajada e a espingarda Evocromo foram atualizadas e adicionadas novamente nos arquivos do jogo. Incluindo também a versão mítica da mensageira, clã. Como assim, velho? Por que que isso vai voltar? Será que vai ter alguma coisa de cromo de novo? Só vão botar no jogo do nada. Que loucura, mano. Pra gente finalizar essa parte aqui de combate, vamos só falar dos novos otimizadores. Que também temos um aqui, provavelmente de tartarugas ninjas, ok? Começando pelo Alta Tensão, que concede uma torreta e duas granadas quebradoras de escudo. Além de conceder mais uma por cada eliminação. Recarga vazia de SMG. Recarrega SMG mais rápido com o carregador vazio. E temos aqui o treinamento ninja. Velocidade de movimento mais rápida ao agachar. Por fim, temos o Marksman Crit. Aumenta o dano de headshot com as DMRs, os rifles A.E. Esse treinamento ninja aqui do nada, coisa ninja, o que que tá pegando, hein? Calma que a gente vai chegar em tartarugas ninjas. Esse ano o Fortnite completa 6 anos de existência. E já temos aqui disponível o visual do bolo e dos presentes desse ano. A partir da próxima atualização, mais coisas desse evento devem ser adicionadas. Porque tá chegando, tá chegando a hora da comemoração. Eu só acho que eles deviam inovar um pouquinho mais. Uma coisa que a gente pode ter um pouquinho de diferente aqui nesse aniversário. São os balões de volta, sabe? Tá na hora deles adicionarem uma coisa a mais. Poxa, são 6 anos de jogo. Mano, vamos falar de skins e parcerias agora? Eu acho que vocês estão interessados. Porque não só tartarugas ninjas, né? Vamos começar pelo Midas, cara. Que infelizmente, segundo o Ian Zitz, não deve retornar no capítulo 4, temporada 4. Contrariando as teorias. Porém, ele completa aqui dizendo, no entanto, isso pode mudar. Muita gente tava esperando ele voltar, mas ele disse que a fonte que passou pra ele é muito confiável e acertou muita coisa recentemente. E Boku no Hero, hein? Vamos falar disso, cara? Que deve voltar pro jogo muito em breve? My Hero Academy? O Todoroki, o Kirishima e a Minashido devem chegar em breve como tragens no Fortnite. A mesma fonte que confirmou que o Midas não vai chegar, foi ele que trouxe também essa informação de que teremos uma parte 2 de My Hero Academy no Fortnite. Esse cara acertou, por exemplo, que o KB Lame ia chegar no jogo. Mano, eu fiquei impressionado que o Todoroki não veio na primeira vez. Ele é um dos personagens mais famosos ali também. Outro skin agora que já havia sido comentado há muito tempo é a Deusa da Lua. Esse concept já vinha há muito tempo nas pesquisas e recebeu atualizações nessa última versão. Mais uma vez, especula-se que ela deve ser lançada durante o Halloween desse ano. Provavelmente tem alguma coisa a ver com a história também, toda essa ideia de Lua. Vamos falar de Tartarugas Ninjas agora? Com o lançamento da última temporada, um novo arquivo criptografado conhecido como Funkos Ninja foi adicionado. Muitas pessoas estão especulando que isso se trata da parceria com Tartarugas Ninjas. Até porque um outro vazamento recente diz que a Epic Games fechou um negócio com a Paramount. Talvez já mirando ali em Tartarugas Ninjas, né? E ele diz também aqui que as pizzas voltarão em prévio, que também faz uma ligação. Tô ansioso, cara. Vai ser maneiro, vai ser uma parceria diferenciada. Tomara que eles façam um pacotão onde dê pra comprar os quatro por um valor só, né? E não R$1.500 cada uma. Afinal, basicamente muda a cor da máscara, né? Pô, vocês sabem os novos bosses que a gente tem espalhados pelo mapa? Então, os leakers conseguiram ter acesso a skins dele. E com isso viram até que tem outros estilos que nem estão disponíveis nos bosses. Quem sabe essa skin não chegue pra loja de itens muito em breve, hein? Fora isso, uma outra skin também que deve chegar, inclusive, no Halloween. É esse peixoto de lama aí bizarro. Ao conversar com o NPC guarda do amor nas ruínas ruidosas, utilizando trajes específicos, ele profetiza um futuro medonho para si mesmo e outros personagens. Incluindo uma versão de lava dele mesmo e uma versão de pântano para o peixoto. Que essa versão já vazou já no ano passado, cara. E é claro que antes da gente falar aqui sobre a nova temporada, evento ao vivo, muita coisa bizarra. Apoia o Pedro na loja, por favor, meu amigo. Que você ajuda muito o canal. Mano, estão descobrindo que a Epic Games está trabalhando em um jogo de mundo aberto, velho. Isso vai ser loucura, mas tudo bem, deixa eu ir por partes. A máquina do tempo está parcialmente nos arquivos e ela se chama Tinimango. Que máquina do tempo, Pedro? O que você está falando? A máquina do tempo que o Codidatura saiu ali no trailer e tal, vocês lembram? Ela já tem texturas e também um arquivo relacionado chamado Bateria Tinimango. Tinimango é o codinome que eles dão. Não tem nada a ver com a coisa. Ele diz que já tem uma textura para Tinimango Ball, que seria a bola que o Codidatura vem no trailer. E também uma bateria Tinimango. Essa bateria já tem texturas e um objeto 3D nos arquivos. Num outro tweet, o mesmo Leak Fort Toy diz aqui que mais uma confirmação que talvez tenhamos que coletar essas baterias para a máquina do tempo. Provavelmente com missões relacionadas à semana 4. Coletar algumas baterias ali... Faz sentido, cara. Desenrolar da história agora vai ser grande para a gente ter um evento final. Se tudo der certo. Falando em evento final, né? Evento ao vivo, o nome dele é Arnold. Pelo menos o codinome, né? Aquivos adicionados na versão 26 sugerem que será para o capítulo 5, esse evento. Além disso, esse evento está vinculado a um mundo aberto com NPCs e animais de vida selvagem. Mano, esse evento está vinculado para ter alguma coisa em relação ao mundo aberto. Como assim? Será que vai ter alguma coisa de jogabilidade, como foi o último evento? Ou isso aqui é um próximo modo que a Epic está bolando? Não dá nem para entender. E cara, só que temos um problema aqui. Porque provavelmente, entre o evento ao vivo e essa temporada atual, teremos uma outra temporada. Como assim? Ou uma mini temporada? A próxima temporada do Fortnite tem somente duas atualizações planejadas a partir de agora. E isso equivale a apenas um mês de atualizações. Há rumores de que será uma curta temporada 5 e ou uma grande colaboração com o Lego. Claro que também pode ser algo imprevisível, mas é o que a gente sabe até agora. Mano, tudo indica que a próxima temporada, por todos os vazamentos que a gente viu, será um tipo diferente de Season. Meio que uma grande atualização envolvendo o Lego, por algum motivo. É como se fosse uma temporada Lego ali, só que rapidinha, de um mês, sabe? Mano, isso vai ser muita loucura. Porque essa temporada acaba em novembro, a temporada 4. Mas a virada de capítulo é geralmente no começo de dezembro. Então provavelmente terá essa lacunazinha ali, que não deve nem ser chamada de temporada 5, sei lá. Pra fechar aqui todo esse ciclo de vazamentos, Fortnite está trabalhando em novos tipos de cosméticos pra veículos. Será possível personalização de carroceria, personalizar cada roda do carro separadamente e também algumas rodas que não são conhecidas até agora. Meio esquerda e meio direita. Provavelmente envolvendo veículos de seis rodas, né? Isso é provável para o modo de corrida do capítulo 5 e provavelmente para o Battle Royale também. Mano, o que você achou desses vazamentos, hein? Essa temporada promete, cara. Eu tô gostando muito dela e se você também já deixa aquele like pra fortalecer, assiste esse outro vídeo aqui que tá incrível. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!